É uma atração muito boa assim pra curtir com a família, meu filho gosta muito e interde muitas crianças, principalmente esse ano que teve a montarinha em carneiro. Ano passado não sei se teve porque eu não estava aqui, mas é uma coisa muito boa e muito saudável pra estar trazendo a família e curtindo. Sem contar que teve atrações aí nacionais aqui no nosso município, né? Sim, um show melhor que o outro. Rio Negro e Solimões eu sou super fã e Matheus e Cauã também, foi ótimo, adorei todos. Primeira vez que eu estou vindo aqui hoje, nesse quinto rodeio show de Alto Garças, não por motivo de escolha, porque não teve jeito mesmo, por motivo de viagem. Então assim, a gente estava em outro estado e acabou que a gente conseguiu chegar aqui a tempo pra poder vir no mês dessa festa do último dia. É um show muito bom hoje, né? A festa está muito bonita, muito bem organizada, bastante gente, bastante pessoas, né? Então assim, a gente está esperando o máximo que a festa pode dar de oportunidade pra gente, né? É isso aí. Bom, e sem contar também, Tiago, você que também é do mundo do agronegócio, eventos como esse aqui pra nossa região faz um resgate à cultura, né? Sim, sim, sim. Pro agro é muito importante, né? A gente vê que essas festas agropecuárias, elas movimentam muito dinheiro, elas trazem muitas pessoas de fora pra cidade e acaba que movimenta bastante o agro também, né? Porque assim, são fazendas, a gente vê boi pulando, a gente tem alimentação dos bois, dos animais, sempre preocupado com o bem-estar, né? Que isso é importante pra que a festa ocorra e pra divertir todo mundo. Pro público em geral tá vendo, né? Então assim, é interessante que aconteça mais, né? A gente apoia, o pessoal do agro principalmente apoia justamente por isso, porque tá unindo a cidade com o agro, né? É um elo de união de cidade e agro, ou seja, a população da cidade, o urbano e o agro. Pra benizar a organização, é uma festa maravilhosa, sem crítica, é só agradecer e o povo agradece, a nossa população é carente, né? De festas culturais. Nota 10. Sem contar que é um momento também pra curtir com a família, né? Então, a gente pode curtir com a família, depois a gente leva os filhos embora, volta pra curtir os shows e é 100, nota 10, maravilhosa.